Bom dia, acordei e uma das primeiras coisas que eu tive vontade de fazer foi ver o mapa aqui de Manaus, tá aí, e aqui um detalhe interessante, ó, não mostra a ponte, ainda não atualizaram, que aqui, nesse pedaço, daqui até aqui, tem agora uma ponte, mas ainda não foi atualizado esse mapa aqui, é, Manaus tá crescendo mais rápido que os mapas.